Oi gente, boa tarde. Eu sou a Denise Fonseca e enfim o sol voltou. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas das minhas plantinhas que gostam de ficar no sol, como que elas estão, como que elas ficaram, né, com tantos dias sem sol. Eu vou começar aqui pela Francesco Baldi, porque tem muito tempo mesmo, né, pessoal, que eu não mostro ela pra vocês e ela tá dessa forma. Além dela ficar vários dias, né, que ficou aqui sem sol, ela tá aqui agora debaixo da lona, então ela já pega uma quantidade menor de sol. Mas com o retorno, né, com a volta do nosso amigo sol, olha, tá vendo, ela até estiolou, ela estiolou bastante, porque foram muitos dias de chuva, né, muitos dias sem sol, né. Ainda tem a lona, né, pra diminuir a claridade, né, a intensidade da claridade do sol. Aí quer dizer, ela ficou dessa forma. Mas já tem uma semana que o sol tá de volta e ela já tá ficando assim, gente, toda douradinha novamente. Ela tá precisando de replantar, porque ela correu tudo pra beirada, né, do vasinho de parede. Então eu tô precisando de mexer nela pra fazer o replante. E com certeza eu vou fazer isso e vou levar algumas mudinhas dela, né, lá pro meu novo jardim. Eu vou levar mudinhas dela, porque eu vou fazer cuias, vaso de parede, jardineira. Eu vou fazer muita coisa com a Francesco Baldi, porque ela é uma suculenta que eu gosto demais, gente. Assim como a paraguaense. Olha o estado que ela ficou, pessoal. Conforme eu falei, né, além da lona, que diminui a intensidade, né, do sol, da claridade, teve vários dias sem sol. Então ela ficou completamente estiolada, a minha paraguaense. E ela tava linda. Eu vou deixar o link aqui em cima, pra quem quiser ver como que ela tava, né, antes desse período todo de chuva que teve, né, e eu acho que já passou, graças a Deus. E ela tá assim. Mas, gente, mas o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Eu vou cortar as rosetas, né, quando eu for replantar, eu vou cortar as beiradinhas dela, né, eu vou plantar e ela vai ficar linda novamente. Então não tem problema nenhum. Eu não me preocupo, porque assim, ficou feia, ficou horrível, ficou. Mas ela recupera. É só a gente fazer a poda, é só a gente replantar, né, colocar um substrato novo e colocar ela pra pegar mais sol, né, depois de alguns dias do replante, que elas voltam a ficar lindas. A paraguaense e a Francisco Baldi não tem problema algum. Essa outra aqui, uma amiga, eu nem sabia, né, a identificação dela. Eu achei ela lá num cantinho, numa floricultura. E uma amiga aqui do canal falou que é a Equeveria Beatrice. Então tá aí, gente. Ela já tá bem mais gordinha. Ela já tá muito mais bonitinha de quando ela chegou, né, de quando eu comprei ela. E só que ela perdeu completamente aquele roseado que ela tinha, né, porque ela fica com as folhinhas todas rosas, né, com a quantidade de sol. Mas ela vai recuperar. Ela já tá ficando de novo. Olha só as pontinhas dela, tá vendo, pessoal? Ela já tá ficando toda rosadinha na ponta, porque o sol voltou, já deve ter uns seis dias aqui no Rio. Então eu espero que ele continue, né. Porque, assim, se chovesse no final da tarde e no dia seguinte aparecesse sol, né, tava tranquilo, mas com um bom período sem sol. Então as plantinhas sofreram muito. As plantinhas que gostam de sol sofreram bastante, mudaram bastante, né. Então, mas não há nada que elas não recuperem depois, né. Depois de um bom replante e depois uma boa quantidade de sol novamente. Agora, quem não sentiu muito foi o meu cacto castelo de fadas. Olha, ele já estava começando a ficar avermelhado, né. E agora, com essa semana, né, que já tá fazendo sol novamente, ele simplesmente ficou, assim, quase todo vermelho. Olha pra isso, gente. Que coisa linda que ele tá. Eu nunca imaginava que o castelo de fadas ficaria assim, dessa cor. Mas não são todos que estão assim, não. É só esse que fica aqui no muro, que ele pega sol direto, sem proteção de sombrite, nem de lona, nem de nada. Ele pega o sol direto nele, todinho na parte da tarde. Então, ele fica assim, gente, totalmente avermelhado. Muito lindo, né. Olha, tô apaixonada por ele. Eu não vou levar ele lá pro meu novo jardim. Eu vou levar um outro, porque esse eu quero manter no vazio. Mas eu já vou precisar de fazer o replante dele. Porque ele tá nesse baldinho, né, branquinho. Que é um pouco pequeno já pra ele. Porque ele cresceu muito desde o dia que eu coloquei ele aqui. Que ele era bem bebezinho. Então, ele ficou assim, gente. Todo lindo. Com essa cor maravilhosa. Olha só isso, gente. Não é lindo? Agora, essa outra aqui, ela custou. Ela ficou muito ruim. Ela teve um ataque de coxunilhas. Ela quase morreu, mas ela recuperou. Só que assim, ela não tá colocando... Agora que ela começou a botar folhinhas. Ela também tá num baldinho, né? Que já tá pequeno pro tamanho dela. E essa aqui, eu vou levar pro meu novo jardim. Eu vou plantar no canteiro agora, tá vendo? As folhinhas dela já estão nascendo. E ela fica com a folhinha toda vermelha por trás, né? Com a quantidade de sol. Então, ela já tá começando a recuperar do jeitinho que eu gosto. Porque eu gosto dessa euphorbia. Euphorbia trigona. Eu gosto dela com folhinhas. Com bastante folhinhas. Mas tem um período que ela perde as folhinhas, né? Aí depois nasce novamente. E a minha agora já tá ficando com folhinha novamente. Já tá recuperando, né? Então, essa aqui eu vou levar pro meu novo jardim. Eu vou colocá-la no canteiro, né? Junto com alguns cactos. Eu acho que ela vai crescer. Vai dar um impulso, né? Porque a plantinha no chão, ela toma uma proporção bem maior, né? O crescimento delas é bem mais rápido do que num vaso pequeno como esse, né? Mesmo, gente. Fica sem espaço pra se desenvolver. Eu não posso deixar de mostrar essa aqui, gente. É a minha crássula muscosa. Mas assim, eu quero chamar a atenção de vocês pra cor que ela tá. Olha só. Ela tá uma tonalidade de verde clara. Ela continua no mesmo lugar. No mesmo baldinho pequeno. Ainda não fiz replante dela, né? Eu já tirei várias mudas, mas replante ainda não fiz. Assim, ela tá bem durinha. Ela tá bem encorpadinha. Ela tá bem juntinha. Porque ela também toma sol direto nela. Sem proteção de nada a tarde inteira. Então, ela gosta de chuva. Ela gosta de sol. Ela também aceita ser cultivada na meia sombra. Mas ela fica com a coloração diferente. Fica com o verde mais escuro. Pessoal, o padeiro tá passando aqui na rua. Aqui na minha rua passa o padeiro. É, ele traz um pão quentinho, pão doce. Tá na hora de lanchar, gente. Então, eu quero chamar a atenção de vocês pra cor dela. Ela tá assim, uma cor verde abacate, né? Um verde bem clarinho. E tá simplesmente linda, gente. Olha, eu adoro balançar ela, né? Porque ela fica assim, toda juntinha. Eu acho linda. Eu gosto demais dessa plantinha. Aqui tá a minha Equeveria Monalisa, né? Porque agora eu tenho quase certeza que ela é a Monalisa. Eu comprei como se fosse Mal na Lua. Me falaram que era Mal na Lua brasileira. Mas é a Monalisa. Então, eu cortei, né? Eu fiz a decapitação dela. E ela tá assim, gente. Ela tá com as três folhinhas, todas murchinhas, né? Mas as outras estão bem. As outras estão bem durinhas. Essa daqui tá bem murchinha. Essa daqui e essa outra aqui também. Eu acho que com o tempo ela vai eliminar essas três folhas. E aqui o miolinho dela, ó. Tá bem firmezinho, sabe? Ela pegou, tá bem pegadinha. Eu ainda não tirei, mas eu acredito que ela já esteja com raiz. E ela tá assim, gente. Com essa cor maravilhosa. Olha a minha roseira aí, gente. Ela não para de dar florzinha. É um botãozinho atrás da outra. Vocês lembram aquela roseira pendente que eu comprei, né? Que depois eu fiz as mudinhas. Eu fiz cinco mudas. Das cinco, uma morreu. Fiquei com quatro. E ela tá sempre dando flor. Sempre tem uma florzinha. A florzinha é desse tamanho ou um pouquinho maior. Mas nunca passa disso. E aqui tá a minha estapele. Pessoal, ela sofreu um pouquinho, né? Com muita chuva. Ela ficou com essas manchinhas. Eu acho que é fungo, né? Ela já tinha tido fungo uma época atrás. Que teve um outro período de chuva. Mas eu tratei com enxofre. E agora ela voltou de novo, né? Com os fungos. Então, eu já vou aplicar o enxofre novamente nela. Ela tá toda linda, gente. Ela tá, assim, saudável, né? Apesar dessas manchinhas de fungo. Ela tá botando vários brotinhos. Mas, assim, como ela não tá pegando sol direto, ela ainda não floresceu. Então, esse é um vasinho que eu tô com vontade de levar pro meu novo jardim. Que é pra ela poder florescer, né? Porque aqui nesse cantinho, ela não tá pegando sol. Eu já tô aqui com o meu enxofre preparado. Mas eu não vou aplicar agora. Porque são duas e meia da tarde, né? E ainda tá sol. Apesar de não bater sol direto nela. Bate muita claridade. Muitos raios de sol, né? E a gente não pode aplicar o enxofre nesse momento. Tem que ser no final da tarde. Ou então, em dias nublados, né? Quando não tem nenhum sol. Nem nenhum raio de sol batendo na plantinha. Que é pra não queimar. Então, já tô com o enxofre preparado. Eu vou aplicar no final da tarde. Que é pra ela poder se recuperar novamente. Olha, tá linda, né, gente? E eu vou encerrar meu vídeo aqui, pessoal. Na minha rosinha de sol variegata, né? Que ela também... Ela tem que ser cultivada no sol, gente. Tem que ser cultivada. Por quê? No sol, ela fica simplesmente linda. Ela pode pegar... Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Não tem o sombrite. Não tem o lono aqui. Aqui ela fica no tempo, tá? Esse aqui é o corredor das suculentas. É o único espaço atualmente aqui no meu terraço. Que as plantinhas ficam no tempo, no sol e na chuva direto, tá? Então, a minha rosinha tá assim, gente. Simplesmente maravilhosa. Então, totalmente recuperada, né? Totalmente feliz. Vamos falar assim. E eu vou encerrando meu vídeo nela, tá? Eu vou desejar pra vocês uma ótima tarde. Ela já tá até dando florzinha, gente. Olha a florzinha dela que lindinha. Eu vou encerrar meu vídeo aqui. Eu vou focar bem na florzinha. E eu vou desejar pra vocês uma ótima tarde, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.